No dia 18 de maio, hoje é celebrado no Brasil o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida para mobilizar, sensibilizar e informar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos desse público. Em São Luís, a data foi escolhida para o lançamento do livro O Caso dos Meninos Emasculados. A obra trata dos crimes que ocorreram no Maranhão e no Pará entre 1991 e 2003, quando um homem foi acusado de mutilar e matar 42 meninos. Nós, o Ministério Público, estamos lançando esta obra que registra tanto o relatório inicial feito pela nossa promotora atuação, doutora Geral Lides, como o registro de todo o desenrolar, os julgamentos, os júris, as manifestações, não só do Ministério Público, como de todos os organismos. Tem um artigo do secretário de Justiça de então, doutor Salve Dino, tem um artigo nosso registrando este momento, como todo o acordo que teve, a representação que teve a OEA, porque esse crime realmente deixou muitas marcas, muitas dores, muito sofrimento aos familiares dessas vítimas. Na oportunidade, também foi assinada uma notificação conjunta entre a Procuradoria Geral de Justiça, Procuradoria Regional Eleitoral e Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de combater o trabalho infantil nas eleições. O trabalho em rua, ele tem riscos à saúde, à segurança das crianças e, portanto, isso não pode ser permitido. Isso não quer dizer que a criança e adolescente não possam ter uma participação política e até mesmo partidária. O que os ramos do Ministério Público estão advertindo os partidos é que esse trabalho não pode ser em situação de rua.